E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o motivo de eu estar vindo aqui hoje é para a gente gravar mais um vídeo e dessa vez eu queria falar um pouco sobre prestígio. Recentemente eu passei a prestígio 3 e confesso que foi bem fácil até. Estou, se não me engano, com 5 dias de jogo, em horas jogadas e não tenho sentido dificuldade para upar prestígio não. As modalidades que eu tenho mais jogado é Kill Confirmed, bastante Team Deathmatch também, e tenho jogado bastante Ground War. Ouvi dizer que Search and Destroy, Capture the Flag, Team Defender, acho que Capture the Flag é Team Defender, desculpe a Nubis. Mas são outros modos que também dão bastante XP. uma coisa interessante aqui, eu não sei se é proposital ou não, queria até discutir com vocês aí nos comentários, é a insignificância total do prestígio, né? Eu acho que já que colocou essa função no jogo, eu acho que deveria dar mais atenção a ela. Não simplesmente você chegar prestígio 1 e zerar todas as armas, todos os specs, etc. Assim como nos outros Call of Duty foram assim. Mas eu acho que teria uma outra maneira a ideia desse prestígio ser mais valorizada, né? Por exemplo, o cara passa 80 vezes, né? 80 vezes prestígio... 80 vezes o jogo e pra pegar o prestígio 10 e... Pô, e aí? O que que acontece? Ah tá, ele tá com uma caveirinha com uma taça lá, parece uma taça. E aí? Acabou a graça? Pô, eu acho que deviam arrumar uma outra forma, não sei o que que vocês pensam, mas eu acho que deveria ser uma recompensa melhor, né? É... Analisando assim... Por fora, é muito patético você jogar, 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 jogar... Chegar no prestígio 10 e aí? Ah, tá prestígio 10. Fica lá com todas as armas. Porque o cara não vai querer zerar pra zerar tudo de uma vez. Pelo menos eu não faria isso. Eu acho que a maioria também não deve fazer. Então, acho meio desnecessário, assim... Sei... Eu não sei se eu vou dar prestígio até o 10, Eu não sei se eu vou ter tempo hábil pra isso, né? Eu tô aproveitando jogar bastante agora, porque eu tô de férias, do trabalho... Então... É... Tá dando pra mim jogar mais, mas eu acho que eu não... A questão de chegar até o 10, não sei. Vamos ver... É... Vamos jogando. E uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é assim... É... Eu gostaria... de poder contar com vocês na divulgação dos vídeos e nos comentários também, se estão gostando, se eu sou muito confuso, queria uma troca aí com vocês, se for impossível, se o que de repente vocês gostariam que eu postasse também, um vídeo, hoje eu vou trazer um negócio diferente, eu peguei alguns Killcans, alguns meus, alguns que eu achei por aí, dou todo o crédito para quem eu colocar aqui, não estou de maneira nenhuma querendo me passar por esse cara que vai aparecer, não é essa a intenção, a intenção é mostrar algumas Killcans legais que eu achei, então eu vou deixar aí na sequência, e por favor, deem um feedback para mim, se vocês gostarem, coloquem um joinha aí, adicionam os favoritos, ajuda bastante, e se puderem se inscrevem aí no canal também, que eu vou estar sempre trazendo algumas análises e alguns comentários e algumas opiniões que eu tenho a respeito do jogo, então é isso galera, espero que todo mundo passe um feliz ano novo muito legal, que esse ano de 2012 para todos nós seja aquele ano que todos esperam, então feliz ano novo, um abraço, eu fui!